Ela botou pra foder com a mente dos marmanjos Onde passa para tudo Hoje ela tá instigando Corrou com o shortinho curto E o carro de sol passando Tá com a popa, popa, popa Tá com a popa balançando Quanto mais bate o grave Mais ela vai chacoalhando Tá com a popa, popa, popa Tá com a popa balançando Aumenta o volume do grave O paredão já tá tocando Aumenta o volume do grave O paredão já tá tocando Vai com a popa, popa, popa Vem cá popa balançando Vai com a popa, popa, popa Deixa a popa balançando Vai com a popa, popa, popa Vem cá popa balançando Vai com a popa, popa, popa Deixa a popa balançando M.C. Godão e M.C. Frito de J. Torricelli Todo mundo aqui vai dançar Ela botou pra fuder com a mente dos marmanjos Onde passa para tudo, hoje ela tá instigando Colocou um shortinho curto e o carro de sol passando Tá com a popa, 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 tá com a popa balançando Quanto mais bate o grave, mais ela vai chacoalhando Tá com a popa, 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 tá com a popa balançando Aumenta o volume do grave, o paredão já tá tocando Aumenta o volume do grave, o paredão já tá tocando Aquele que não dançar vai engolir chumbo Vai com a popa, 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 vem com a popa balançando Vai com a popa, 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 deixa a popa balançando Vai com a popa, 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 vem com a popa balançando Vai com a popa, 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 deixa a popa balançando Garçom, traz caixaça pra todo mundo aí Vai